Obrigado, Ali. Boa noite, Turendi. É um verdadeiro prazer para nos portar a Céca Boçona Buneiro. Eu quero um dia mais. Buneiro está em casa. Então, nós estamos sentindo-nos na casa, agora que nós podemos compartilhar com Buneiro também. Boa noite. Tem um texto mais importante de Bébio, que é bom para nós que devemos pensar sempre, que nós estamos indo em Filipenses 4.8. É nota de apresentação, mas eu quero dizer para nós que devemos pensar sempre em Filipenses 4.8. Filipenses 4.8 é uma clave mais importante para o que se trata. É um tema que nós devemos atender com Buneiro. É a Bíblia finalmente romana em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honorable, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é bonito, tudo o que é de boa fama. Se tem alguma virtude e se tem algo digno de alabança, o que é que não ocupa a sua mente. Estrela até onde é a situação que não é complicada, com o que está apresentada no nosso mundo postmoderno aqui. Então, isso significa que tem de haver roupa com a nossa mente, tem de haver o que a nossa pensa, com a nossa percebe a situação que está em nós. Então, a vida em lockdown, com a situação que a gente está sentindo como a gente está livre. Então, a gente, a hora de criar para estar livre, Ora, Deus é criada na cueva, ela é criada livre, ela é criada livre, ela é criada livre para não ser livre. Pois, de nós, a informação genética, a nossa liberdade, a nossa liberdade, a nossa liberdade. Triste e dolorosamente, o bebê não está administrando a nossa liberdade e a forma que não está correto, antes de ter que nos dê um problema. Antes de ter que nos dê um problema, de algo que tem de haver com a nossa mente, para que está afetando a nossa culpa. Então, guarda que nós, caminando a tua costa com a nossa mente, talvez, e Pablo, te diz, com a nossa pensamento, o que nos está alocar, o que nos tinde, nos pensamentos, talvez vira algo importante como resultado, com a nossa enfrentar as situações de vida. Então, no momento, na que me querem compartilhar a pantalla, a cena e nós, por 30 de nossa apresentação, já, boa noite, com o texto aqui, o texto aqui na mente, a nossa fala de manejo de estresse do lockdown, manejo de estresse. O problema é que nós temos que ter por contestar e ouvir o que é o estresse, o que é o estresse? O estresse é um sentimento de tensão físico e emocional. E por vir, ou por vir, passar qualquer situação de pensamento, que eu te lhe sinto mais frustrado, rabiado, ou nervoso. coisa que nós temos que ter em conta com o que é o estresse, também como uma reação física, uma reação emocional, baseada na situação. Nós temos que, quando o outro dia, nós temos que enfrentar eventos na nossa vida. Cada evento, evento que nós temos que enfrentar, aportar eventos positivos, eventos negativos, negativos, então, esse e não está afetando, nos emocionam diretamente. Então, nós estamos compreendendo, o estresse é um tensão, estresse é algo, como eu estou sentindo na minha corpo físico, mas afetando a minha mente, também, de mesma forma. É de duas perguntas, que nós temos que contestar, e agora está, se estresse é algo malo. O pessoal, o bebê não está tendo estresse, então, imediatamente, quando nós temos estresse, nós temos estresse. O que também, nós pensamos, nós temos a impressão que o estresse é algo malo, que o estresse não é algo bom. Mas o estresse, a reação de culpa, não desafia. O estresse, a reação de culpa, não desafia. Agora, você trata episódios, antigos, estresse, por estar positivo. De maneira, por exemplo, agora, é evitar um perigo, ou para cumprir com um fecha limite. Mas o estresse, está vira malo, agora, o estresse, dura um tempo, e agora, isso é por dança, nossa saúde. Como, o estresse, riba, sume, não está malo. É um mecanismo, que Deus, apõe de nós, que está alerta, é uma forma de alarma, que ajuda a nós, para evitar um perigo, ou, é um mecanismo puxar nós, para nos ativar, nós mesmos, agora, que trata, que nós temos, com o estresse, e agora, nós mesmos, que tem dois tipos, de estresse principal, ok? Tem dois tipos de estresse principal, estresse, é primeiro tipo de estresse agudo, estresse aqui está de corto plazo, e está desaparece rapidamente, ok? E aí está, um, antes de dois, tipo principal está estresse crônico, estresse aqui dura para um período de tempo, um período de tempo largo, que vem de semana, luna, não tem estresse, tem estresse. Então, esse aí também não se visa hoje de estresse que está dañino, estresse que está malo, pois, láganos, o que conceito trobe, estresse arriba do mês, e se não está malo, pois o estresse te ajuda nos de um certo situação de vida, mas agora que estresse vira largo, agora que estresse vira crônico, e agora, e sim, é por afetar, nos. Estresse agudo. Então, mira, oi, este aqui tem pronto, estresse, é algo que nos, tu, como o ser humano não está sentindo em algum momento de nossa vida. Quando você chega sem estresse, você não diz, eu não tenho estresse, mas eu vou chegar sem estresse, mas talvez eu vou chegar sem estresse agudo. Algum exemplo, agora algo passa no tráfico, como esse que é o break-lí-e, dá o pé arriba, o break-lí-e, e isso vai gerar certo estresse para evitar o perigo. Agora, quando o cachorro sai fora de sua cura para atacar, como começa a correr, como se acabou com piedra, com palo, o que seja, está estresse, está motivado para se sair aqui. Agora eu vou te pleitar como pareja, também tem estresse de situação. Então, durante o período aqui de lockdown, a gente não se acostuma a dizer que isso passa tanto tempo na casa com a nossa pareja, a gente não se acostuma, está parecendo estranho, mas se você está vendo que está em 8 horas de dia, a minha pareja está em casa, pois você está em 8 horas, vai passar a casa, vai vir em casa, então, depois de 8 horas, você está em 4 horas, 5 horas, você está em 4 horas, então, a rotina é uma curva para se adaptar. Então, quando o cachorro sai aqui, você está em casa com o cachorro, e você está em casa com o cachorro, Abre, cera, abre, cera, saca coco, é justo, não me esteja aqui. Então, é dama, também tem caso, e eu sinto isso mesmo com estresse. Então, estresse é que foi na discussão, então, se não atender a discussão de nenhuma maneira, então, é por vir a pleitamento, ok? Ademais, vou por sentir estresse agora, algo emocionante, vou estar sentada de um partido, então, amanhã, já domingo, e nós estamos a selecção de corçóis da Hunga, então, ora, que o ataque começa bem, nos bandas, nos gols, vou começar a emocionar, vou começar a sentir esse estresse. Ou, simplesmente, ora, vou enfrentar uma situação nova. Agora, nós estamos a falar de estresse crônico. Estresse crônico, então, estresse, como eu estou a sentir, ora, vou ter um problema financeiro, ora, o matrimônio está infeliz, ora, vou ter um problema na trabalho, ou, dentro do lockdown. Mientras que o lockdown começa a virar largo, em teoria, vou começar a sentir, mas, com estresse, eu sou bonita livre. Me recorda, dentro do ano passado, agora, nós vivemos, o primeiro lockdown aqui na corçóis, vou pedir, porque eu tenho um problema com estresse, para não poder manejar a situação, de estar dentro de 24 horas. Dito assim, de passo, o lockdown é muito mais rigoroso, que é um dia ou um dia. Pois agora, a gente está sentindo o estresse, para não poder fazer o que é o acostumbrado, e nós me lembrou que nós como seres humanos, não tem uma tendência, que nós não estamos acostumbrados, ou, por exemplo, a gente tem um ritmo de vida, então, ora que o ritmo de vida, ele cambia, passou a nós parar diante de um sucesso novo, com o evento, que nós não temos controle, que nós temos um lugar de vida, e isso aqui pode ocasionar estresse para nós. Mas é importante para nós, qualquer tipo de estresse, que dura mais com duas semanas, está começando a vir um estresse crônico. Obviamente, as pessoas acostumbram a viver com estresse crônico aqui, que também era normal, mas se nós não buscamos moda de controlar o estresse, é isso aqui por causa de problemas de saúde também. Então, a gente tem em conta que é isso aqui. Como também reconhecer como tem estresse, que tem afeito com o estresse? Estresse tem afeito com a culpa, com o pensamento, com o sentimento e com a comportação. Agora eu tenho estresse, com o pensamento, não tem a começar a ficar afeita, vou perceber coisas, com o sentimento, e agora eu vou te ver a roupa sensível, vou te ver a roupa triste, vou te ver a roupa rabia, vou te ver a roupa agressiva, para sobrar, já vou pensar em que é influenciar. Pois, não está volvendo a vir a lockdown. Obviamente, agora eu tenho o sentimento que não está livre e o seu bem está danado. Então, no momento, ele está vira sumamente sensível naquilo como vai ser. De fato, ele não está comprando, não é? Põe assim, a coisa que normalmente ele não reacciona de uma maneira agressiva, ele começa a reaccionar agressiva, para sobrar, através do pensamento não é a cambia divina e evento que toma lugar. Eu tenho que repetir, trobe, que o evento não é que toma lugar durante o nosso dia. É para mim, o que ele está afetando nos pensamentos. e o nosso pensamento não é a hora que ele está generando reação basada no nosso emoção e no nosso sentimento. Então, isso aqui está na reação, então, a reação é a nossa comportação. que ele está que ele está normalmente se torne tranquilo, se torne com a área, se torne um bom beijo, etc. No momento dado de lockdown que ele está mais alterado, ele está mais agressivo, ele está mais sensível, se torne um coisa, ele está comprando um malo, ele está com a missa e hora, então, se torne um evento que ele está tomando lugar, ele está virando um factor estressante para a pessoa aqui. É importante para reconhecer esse sintoma mais comum de estresse, assim, para ajudar a nos controlar isso aqui. Está bom para nos ter estresse, que não se torne para controlar por contribuir a outros problemas de saúde, entre outros, pressão alta, maldade de curação, obesidade e diabetes. Outra coisa que o estresse está a produzir está enfermidade psicosomática. O que tem uma enfermidade psicosomática? Uma enfermidade psicosomática não tem origem fisiológico. O que significa sentir um dolor de braça terrível. Você vai ao médico não mandar um massagem e não te quitar. Não mandar sacar potret e não te mirar nada. Não mandar um MRI e não te aparecer nada, mas tem dolor real. Então, esse está um dolor que tem origem psicosomático que fisiológicamente não tem nenhuma razão para esse dolor. tem dolor de nossa lomba ou uma altura que tem um fat de ronda e cintura e tem um dolor que morde ele. Ou tem um dolor que não resultado de o que tem um estresse acumulado. Ele tem um estresse crônico vivo com ele todo dia e começa a manifestar de embobida. O que tem a feita na distração? Riva nos curta físicamente e está afetando nossa vida e está afetando nosso estado de ánimo e está afetando nossa comportação. Próximo coisa, dolor de cabeça. Eu tenho dolor de cabeça crônico constante, constante, constante. Tensão muscular que me musculou antes de pousar você sentir dolor do de pecho hipers ventilar. Pero sempre está vindo com um evento, algo, vai começar a pensar algo, de repente vai começar a sentir dolor de pecho, cansancio, exagerar, não tem ganas nada, não tem ánimo, pouco deseo sexual, problema com drume, se é drume, opi, 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 ou insomnio, se é drume, pique. 2 horas de madrugada chega, 3 horas de madrugada vou levantar, cos não está dry de boca vez, mané, agua em dia, aqui não está alarmante, o hospital está vindo, o piente começa a pensar, noche, como está assim, se me tem que sair amanhã, se me pega com covid, conta para, Kiko, para, tipo, dico, não, está generado, bom, por drume, bom, tem problema com o sonho, tem dolor de estoma, não, vai ao baño, cada vez, na estoma, tem igualmente, estoma, você tem efeito de estresse, que está vindo, riva e curva, igual, que trata de aspecto físico, ou tem estado anímico, agora, tem ansiedade, ansiose, ansiose, nervioso, tu comece isso, delie, li, então, tem inquietude, tem que não para que, tem que sinta quieta, a cintura, tem que come essa cana, está, você sabe, tem que parar quieta, você está muito nervioso, vive, e depois vai na depresão, tem que deprimir, está llorar, está triste, em que come, está dormindo sem baño, busca posição fetal, não visita, nada, está sumamente vulnerável, de hecho, tem que virar agressivo, eu vou dizer algo, falta de motivação, senta quieto, van, a ser coisa, não, 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 não se põe tão minorado. Não, não, não. Ah, nós vamos a pôr de música e nós cantamos. Tem que cantar, carioca, gospel, duchas aqui, alabar a Deus. Não, 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 não. Pouca concentração. Começa a ler, é a perda. Começa a chorar, começa a chorar, começa a chorar. Já está no dia, depois de dormir, alguma pessoa tem pouca concentração. Lúbida a ler, onde ela põe seu telefone, onde ela põe a llave. Já está na perda, papá, papá. Essa aqui não está, é forte, 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 é forte. Então, a gente tem que ter conforto, e agora, a gente tem que começar a comer tiki, a gente passa a comer outro extremo, a gente começa a comer roupa, um monte, comer, 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 a gente começa a vir a delegar, etc. A rabia lia, a rabia é sumamente lia. O que é a rabia? Como é a rabia? É a forma como é a rabia. A isolamento social, não está distante social, senão é que está a ser a sua corpo dentro do câmbio, em que a papá é conhecida, também senta-te a trama de curar, não vem cansar. De outra banda, ainda é que, como você nunca usa o álcool, está começando a usar o álcool, mas ainda pode usar droga, ainda pode começar a usar remédio demais, que é um remédio normal, é que começa a aumentar a quantidade de sangue. Então, essa aqui está algum de efeito na distração, de curva, de estado anímico e de comportamento de gente. Se você está vendo, vou ter roupa de bloqueio, aqui está a apresentação, tem quatro, três blocos aqui, está mais importante para você começar a reparar o rei, quando você está vivendo com estresse crônico, quando você está vivendo com estresse, quando você vai fazer o dano no próximo dia, se você não começar a fazer o dano. Como você está controlando o estresse? Número um, a actividade física regular. Entre mais atividade física você vai fazer, está muito mais melhor, porque a sua atividade física te ajuda a curva, te ajuda a dolor, te ajuda a nos oxigenar, a nos sangue, etc. Praticar a roça correctamente. Tecnicar a relaxação, caminhar a roça tranquilo, porque o que acontece é que a gente tem estresse, quando você está ansioso, então agora você está ansioso, você está hiperventilado, então agora você vai praticar a roça técnica, a roça correcta, você vai ajudar a não hiperventilado, então assim você vai ter uma tranquilidade. Mantenha um bom beijo, para que você está bom, mas não se é que mexe sem uma 보ência, se trata de manter você. Então se butterfly dos estresse, se trata de manter, buscar coisas coisas interessantes com a ajuda? Você está em uma situação de estresse, então você quer que ela escute, se ela está violenta. Se não está a Rubensdão, se não está a portar, nada positivo, obviamente você quer que ela faça juntas, reservar tempo para recreio no momento que eu não permitir que o poço recreio é muito bom a natureza, a diosa cria aqui nos benefícios talvez um poço mas a noite nós o poço sinta, se tem curar um rato o ar que estreia não a água fresca, o suporte a situação de lockdown a minha casa não se repara não se tem um par de dias acerada em casa, não sai bem nenhum caminho e de repente não se sai mas agora eu vou sair vou estar bem em casa mas não é estranho passo a trope vou curar para aguardar o desenho para estar livre agora vou estar sentindo um pouco estranho agora nós dizemos mas te sai um pouco mais nem curar mas te sinto um pouco mais a noite o ar que estreia o dia não está permitindo não sair mas tem algo para sobrar essa que está começando a gerar estresse escuta a música boa música música que está elevada música que tem esperança música que está visada com o Deus da Cuba lê essa boa o Bêbel é o que é importante mas o Bêbel eu vou topar com o personagem que está em situação estressante começar a lidar com o estresse e começar a ficar confiado em Deus me diz um exemplo um personagem de maneira mama de Moisés para mim mencionar não sei mencionar de homem eu que a Bêbel me será manejar estresse agora com três lunas largas que tem Moisés reia manda mata tu reiunan ela ideia um plan a Weta para o Rio para o que deve passar do Rio Nilo e tem que manejar então agora eu vou ler essa história você diz wow incrível quando Deus está manifestado não sei para o fiel então isso tem que gerar estresse com a pessoa não sei para ir contra o que estava está em diante e morto estava em diante como gente não sei está o que é o que é o que é o que é um arma sumamente poderoso para mim contra estas três pessoas ora com mim mira certa situação identificar com Deus tem esperança finalmente a senhora conta a Deus Senhor me tem estresse Senhor é com que está com a senhora a senhora pátria com Deus visse a Deus que você está assim o que é não está mais específico na Deus não está treinando não Deus é um Deus específico pátria com Deus contigo problemas contigo situação então está seguro que Deus dê seu amor e sua misericórdia atendê como também e agora está mais importante para nós que hora nós buscar ajuda para só viver nossa pura e nos meses para estra saber a senhora crônica não está senhora de cinco sumergir um dia de nossa situação que é que não vai pois agora que pode reparar com medidas de cuidado personal não te ajuda a aliviar os treas quatro medidas que nós mencionamos hoje para planificar que está bom para buscar ajudança cerca de um profissional na área de saúde mental então aqui na Romana vamos ver nós estamos ganhando menos mentiras não 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 só entender coisas tipo agora vou pegar aqui vou notar esse oração então vou pegar botar vai doctor não mandava esse capo treado e o radiólogo disse que vai no hospital não tem que den isso botar remédio para do ou botar esse turco fazendo oração me não ainda se você põe com sua mão que antes de sinta na casa me está oração resusta pegue saque então me queda bom bom minuto para ainda ok também é um pouco no salão mental que não falta de fé com um profissional de salão mental é não falta de fé é profissional de salão mental para identificar o origem de estresse é assim há forma para enfrentar situações difíceis culta generar estresse que não tem nada de malo com uma uma profissão agora me tenho uma profissão de área aí pois essa aqui minha irmã não está quita com a fé de Jesus no ao contrário Jesus é profissional aqui tem traumatologia para ajudá-lo com fractura e é seguro que Jesus é profissional em saúde mental para uma recomendação para uma recomendação como começar a identificar como dizer como enfrentar situações difíceis então que dá essa oração que dá essa bêbola que dá escuta música que dá recrear que dá esse exercício e toma na conta do que Pablo avisa de Felipe pensa na 4 8 pensa e be positivo pensa e be be bon pensa e be bon é bon em teore junto que trabal de profissional de saúde mental que é caso que debiera esforço humano e poder divino me te segura segura que nos sai delante fora de uma situação de estresse com Deus por bendicionar nós e me quero agora que nós temos espaço para perguntas se tem pergunta ok 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 importante tá para a noite primeiro pastor vai nós por um tre tour para que não esqueça de tema aqui tem pergunta de estresse que tem temporada aqui que tem realidade também com membro de família agora passa mais tempo junto do que não acostumbrou essa aqui de mês pode ser tensão e vai problema conflito e mirando que está caso este caminho que é importante para esfera de encasso também que é uma esfera agradável que tempo pastor tem para a pessoa que compartilha mesmo espaço e DNA aqui para manejar o nível de conflito e tensão a boa ok mas tem que pergunta é para mim que nós me se tira se tem esse programa ou seja ter um programa de família que nós também rase então dia programa e tem espaço não com cada quem tem seu espaço que a porta sua ou seja outra pessoa não está junto que seja que beleza um buque um rato sua sua que escuta música sua que tem espaço para todos membros de família por dedicar no espaço por organizar e tare ou seja dividir a tarea nando casa quem está lá batalhou quem está entre mais activo nós está mais millão durante durante a hora que nós está no Covid nós está tempo e está tempo que a nós dedicamos a cura mas nós dedicamos a casa nós está limpiando a baño a sala nos nos sentimos um planificação que nós devemos fazer por ti momento de recreio de sentido que nós está uma película junto nós está comentando que nós para rescatar tem algum canal tem algum site tem película ou pedi família que nós por como como família nos para rescatar alguma coisa que nós mirar que nós fazia etc é momento de culto importante tanto matutino como vespertino que não está oração que não está alabar a Deus então não estudia a palavra de Deus é um desafio grande porque cada dia vamos programar o dia pensando que eu chiquito que não não só que não só com uma pareja tudo é importante para sobre hora e se não tem nada nada não passa então o repletamento está bem pero se tem atividade não de três horas para tal hora não está aqui com alguma inte não está tal coisa bom organizar mitad que é que nos por enfrentar eventos complica aqui e todos ali de lá ok a minha casa era assim, mas ainda tinha hora, era muito legal para você ter uma sombra, e aí tem outra coisa, mas eu tenho um trabalho complicado, que é um estresse de um bando, era bem, mas eu tenho um trabalho complicado, com a escola, com a casa, então você tem um pouco, então eu não vou colocar outra, então eu tenho um tempo, e agora eu vou colocar um e bem. Ok, o manejo de tempo é muito importante aqui, que é o que eu faço, que horas, para que eu não subi outro, em um próximo seminário, que eu também tenho, eu apresento o papio, de um termo, eu também vim desse seminário, para que eu não saquei, que é a procrastinação, que eu tenho que puxar, que é o que eu faço para depois, então talvez esse outro, eu tenho que fazer uma coisa sobre o outro, e o que é bom para nós, para nós organizar, agora nós organizar, ok, eu saquei de tal hora, de tal hora, eu tenho que ajudar, mas caso de tal hora, para tal hora, eu também tenho essa tareia, em um doméstico, eu tenho que ajudar, com certas coisas, em casa, e também está basic, para eu liberar, e agora, para eu fazer certas coisas, não, em que hora, eu tenho que fazer, se é a televisão, ou seja, o que seja, então, nós temos que ver, que é a nossa realidade, porque cada gente tem uma realidade diferente, vamos, que é uma realidade, para eu planificar, para eu, para o tempo, não, se vai decidir, que eu tenho que atender, que quando eu trabalho, à tarde, então, que eu me entre, depende de idade, então, eu tenho que ter disciplina, com a tarde, e tenho que fazer tareia doméstica, drum, e se pegar a sua corpo, ou a televisão, para, para meter espacios, e para viver, como você tem na casa, talvez, seja, é um tiquinho mais fácil, para, coordenar, entre, você não é adulto, com a ajuda, e eu, para a carga, não tem mais de que, para o tempo, então, agora, e também, genera estresse. Ok, Sully, vou perguntar e contesta? Yes, dá aqui. Ok, e agora, para o próximo seminário, o timer. Ok, great. Nostra mira, aqui dentro de chat, um, persona, pônta, boa noite, pastor, é possível, nos porháña, é powerpoint, não? É, 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 não pode ir saman, pero, bom dia, pastor, sim. Obrigada, Suzan. Com outras palavras, você passa de geração para geração? Não me conheço. 80% do que a gente vai virar, está bom. E tem um 20% do que a gente vai virar livre, não é a sua escolha, não. Mas o 80% do que a gente vai virar, está bom. A gente vai virar, está bom. A gente vai virar, está bom. Então, é muito importante para nós, como adultos, para que a gente vai virar um trem, um break, um freio, um reset, para começar um projeto de vida diferente, para que a gente tenha um exemplo diferente, para não poder comportar a gente no futuro, de uma maneira que tanto a gente desea para não comportar a gente no futuro. Obrigada, Pastor. Dá de look. Obrigada, Pastor. Contesta, tem mais pergunta. Essa aqui tem uma secção de pergunta. Tem pergunta, topical que eu vou apresentar à noite. Sim, eu quero fazer uma pergunta. Pastor, para ver um pouco a gente, antes de o que está o manejo de tempo, a pergunta que um dia a pessoa, antes de o que está a educação de eu, agora aqui na casa, etc., etc. Nós temos uma situação particular, que a gente tem uma espécie de mamã, especialmente se está solteiro, que não tem a opção, de ter outra pessoa para ajudar, para parte e responsabilidade. Então, não é tão só. Então, o que é um acusado por uma? E aporte a aporte, manejo de tempo, etc., sendo que não tem a escolha de parte e responsabilidade com outra pessoa. Então, você tem uma espécie de mamã, mais trabalho, mais casa, etc. Sim, eu quero. Obrigada, Ivan. Eu quero. Agora, essa aqui está uma situação complicada, porque, já, é modelo que Deus está aqui, a gente quer dizer que Deus é premirar, por que Deus está aqui, talvez, talvez, é modelo que está para portar dois parientes, que unam para um sustentar o outro. pero, o trabalho é uma situação real, como eu não tenho. Agora, eu quero, eu quero mais disciplinar a troca, para o que está tratando de tempo, e conversação, para vocês, apoio de EIU, Eu também vou vir com mais frequência. Eu também vou compreender e vou apoiar. Foi um momento que eu não vou mover. Foi um momento que eu não vou dizer uma coisa. Não só vou me puxar, não posso usar a palavra, que eu não vou ajudar, cria, consenso que não está parte de um equipe e que não me ajuda de um equipe aqui. Essa é a ideia do que é uma coisa. Foi um momento que tem dois parentes, um momento que tem duas famílias, duas pessoas, um grande, um homem mais grande e um homem mais pequeno. Mas a gente tem que organizar, que é um momento de organizar. Talvez, se eu aqui não está durante o meu dia, eu vou criar espaço para ir para a sua cama, para ir para algo só, um pouco, um espaço para me fazer o que a gente tem. Mas, se nós não gostamos, é muito, se sim, não, não está sim. Que a gente não está uma questão de não por sim. Tô muito, por sim. É maior, mas se tem paciência e está disposto, no lugar de desesperar, de encontrar mais energia, para sim, é muito, para estar autônomo, para estar independente, para entender que tem certa responsabilidade. Se eu quero dar um caso, se não é aceita, um dia que eu não posso recomendar. Ok, muito obrigado, pastor. Pregunta, pastor. Boa noite. Boa noite. Sim, pastor. Quinta, atrizar, é maior, é muito, nas rivas e divas. Pessoal, agora, tu gosta da riva e divas. E, sim, a compro, onde é bom, é maior, e está riva, ouve, estresse. Agora, não está muito largo, riva e divas, também. foi balança. Kiko, nós, como maior, por assim, por balançar e parte para isso também. Ok. Na primeira vez, eu vou dizer muito sobre o que o nativo digital, que eu não nasceu em uma era digital, que eu não vou trazer nenhum dispositivo, não trazer sobre uma batalha, perder. Eu vou dizer, esse é o que o estúdio te mostra que nós com o imigrante digital, mas por simplesmente aceitar um dispositivo de algo que é muito na parte da nossa vida. O que tem que fazer é assinar uma tarefa para fazer um dispositivo para fazer um dispositivo. Então, talvez essa tarefa vou repetir todos os dias, por exemplo, o bar e o porco. O B, eu vou dizer assim, mas antes você tem o B todo o dia, mas o caso é que é importante para o B todo o dia, é muito, para estar ativo, para usar o dispositivo para o humano se ocupar com outras coisas, não? Então, nós começamos a virar criativo de o que nós estamos fazendo. O primeiro, nós começamos a fazer o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo aqui para liberar um pouco para o device aqui. A mim, de verdade, nós não podemos trazer, nós não podemos usar o nosso nativo digital, simplesmente nós temos que fazer a atividade que está liberar um rato por 10 horas. Então, assim, não há outro tipo de exercício, não? Outro tipo de atividade, não? Então, nós temos que fazer a tarefa doméstica, costa de curar, costa de um mês que eu aguardo, assim, mas há um certo horário, guarda de 10 horas para 12 horas, não está bem limpa, não está bem bar, não está bem só, mas há um momento por isso aqui, não está bem barato, não está bem barato. A maneira de fazer o nosso produto, não está bem barato. E se estivar um nosso ambiente, não está bem barato, não está bem barato. O meu negócio aqui não está bem barato, mas tem barato do próprio negócio aqui, certo? Pero se você tem outro código assim, se você fica barato do próprio negócio aqui, não está boa para fazer esse negócio aqui. Ok? Ok? que, pastor, contesta. Tem mais perguntas, não se sobra a net, exatamente dois minutos mais. Se tem mais pessoas que tem perguntas, pode sair aqui livremente, prometo que nós vamos terminar a sessão de Aue Noche. Qual, por certo, é uma sessão bastante informativa, um tópico bastante relevante para a temporada que nós estamos vivendo. Tem pergunta? Bom, pastor, pastor Anguila, se demonstrar com o boneiro, não tem roupa e estresse. Mari, para. Ok. Pastor, mais, muito obrigado por aceitar a nossa invitação. Importante, para nós turcos conectar Aue Noche, que recebe PDF, de maneira que a pastora permitiu, que tem esse chat, nesse momento, aqui, nós estamos mandando o número de telefone de Radio Adventista Boneiro, então, nós vamos mandar um app para nós, para indicar a minha apresentação, e depois a apresentação via de E-Médio aqui. Ok? Nesse momento, aqui, nós estamos mandando o número, assim, eu vou suportar, para vocês também receber a apresentação de Aue Noche. Pastor, um dia mais, danke, danke, na turnos rumanos, amigos, para acompanhar os programas aqui, sempre, estamos acostumados, agora, nós temos uma pessoa para apresentar, nós temos um regalo, que manda, pastor, mas, nós estamos mandando via PowerPoint. põe. Para mim também, é um verdadeiro prazer, me agradecer para a invitação, Suheide, pastor, Celasa, pastor, coach, eu vou também, ali, mas, 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 danke, com bastante oportunidade, com nós, para compartilhar, com nós, rumanos, na boneira. Ok, pastor, eu quero, um bom momento, para nós terminar, com o oração, para receber, boneira, todos, estão, com a situação, para o felo, aqui, para Deus, sua intervenção, por estar junto, com nós, de momento, aqui, pastor? Eterno, Deus, nos está agradecido, imensamente, para o amor, e para a misericórdia. Senhor, nos está presente, a isla de boneira, de momento, cada pessoa, cada um, tem dificuldade diferente, se a pessoa, não está manejando a estrela, Senhor, nos espera, com a apresentação, de noite, por aportar, e assim, aliviar a carga, e com nós, por descobrir, que é o fator, que é o género, a estrela na vida. Bendição a cada pessoa, na entrada, na salida, e a administração, de missão, boneiro, também, Senhor, com a sina, e não por seguir, esse tipo de programa, informativo, com a ajuda, para o desenvolvimento, e ter essa paz, e tranquilidade. Senhor, vou ter me, que o mundo, aqui, tem a cabeça, boa, tem situações, terríveis, para o que se trata, com a Covid-19, para o Senhor, não se, confia, de um bom, que não está lá, a nós, na caia nunca, e que pronto, eu vou manifestar, de novo, e a sina, ei, nós, eu vivo eternamente, um tucubo, de um mundo novo, sem dolor, sem sofrimento, sem pandemia, sem estresse. dãn que, para escuta, nos oração, de Deus e nome, de Jesus, amém. Amém. Pastor, um dia mais dãn que, dãn que, irmã, não, dãn que, dãn que, Obrigado.